Olá gente, começando mais um vídeo aqui do VTB Pobre, e hoje eu trago pra vocês o vídeo, cara, o mais importante da semana. Eu demorei aqui um pouco postar, mas faz uns 3 dias que saiu um novo jogo, o Demon Slayer. Eu já havia trazido ele aqui no canal, mas estava em japonês, em chinês, mas agora tá em português, não, melhor dizendo, tá em inglês, inglês. Agora você não tem para entender tudo, pelo menos quem entende o básico de inglês aí. Então quem não faltou nas aulas de inglês aí, sabe o que eu tô falando. Bom gente, o jogo tá muito bom mesmo, então curta o vídeo já desde já, ative o sininho de notificações pra receber novidades quando eu postar aqui no canal, porque eu vou postar bastante jogo esse final de semana aqui, bastante jogo de anime, todos os downloads na descrição, encurtador, mas na próxima eu vou tirar encurtador se bater 5 mil inscritos. Então por favor se inscreva se ainda não é inscrito e compartilhe nos grupos e redes sociais pra gente bater logo 5 mil inscritos. Curta o vídeo e assista até o final, isso é muito importante pro canal. Tem que avisar porque muitas pessoas não fazem isso e infelizmente o canal não monetizou ainda. Então gente, o Demi Slayer tá muito bom, download na descrição, é um site oficial, tá bom? Ele não tá na Play Store, mas quem tem iPhone vai ter na loja do iPhone lá, oficial, só na Play Store que não está ainda, mas tá em inglês e está muito bom, tá rodando muito bem aqui, dá pra você jogar tranquilamente aqui, são os personagens de Demi Slayer, eu não conheço o anime, então eu não sei, não sei o nome do personagem, gente, eu não conheço o anime, não assisti, mas vocês que são fãs aí sabem melhor que eu e podem estar me ajudando aí a falar mais sobre o jogo e quem sabe até quem sabe eu assista o anime, eu não sei, eu não tenho muita vontade de assistir o anime, eu não tenho muito interesse, não acho legal, não acho interessante, mas pode ser que eu assista né, dependendo se esse conteúdo aí for legal pra vocês. E lembrando, tô trazendo esse jogo aqui porque foi um inscrito que pediu alguns meses atrás, foi acho que um mês atrás ele pediu jogos sobre Demi Slayer, eu não esqueci não viu, vou postar ainda, tô separando aqui vários jogos Demi Slayer pra celular, eu só tenho que gravar eles aqui e editar pra vocês, mas são vários jogos aí Demi Slayer que não são oficiais, que saiu já pra celular, e esse aqui é o mais bonitinho obviamente né, mas tem vários aí que são feitos por fã que eu não postei ainda no canal, beleza? Eu só tô separando aqui editando os vídeos pra postar pra vocês, mas são jogos simples, esse aqui eu acho que é o melhor que tem por enquanto, é, eu já vi algumas pessoas jogando também a versão do, acho que do PSP, só que, é do PSP, só que eu não vou trazer do PSP ainda porque infelizmente não achou o download e os downloads que eu achei meio suspeito de vírus, então eu resolvi não trazer, mas tem sim um do PSP também, mas como não é pra celular né, é só um emulador, eu resolvi não trazer o do PSP, que também faz tempo que existe já né. Mas esse jogo aqui do Demi Slayer tá muito bonito e no final eu vou colocar pra vocês aí, é uma dica especial, mas eu preciso pra vocês que assistam até o final, por favor gente, não corta o vídeo porque isso é muito importante, aqui eu consegui abrir um, acho que o principal do anime, eu não sei se é o principal, que esse loirinho aqui, ele tá numa vantagem boa aqui de SR né, que é o nível de personagem, o nível de hero ISR, é o Zenitsu o nome dele, então eu já baixei o Zenitsu aí, já peguei o cristal aqui do personagem dele, que é muito importante, tem por enquanto esses personagens aqui, eu acho que eu vou abrir mais pra frente ó, tem esse daqui, tem esse daqui também que abriu, mas é muito fraquinho, tá no nível N, então eu resolvi não colocar eles na minha equipe, mas se você quiser, se você gosta, pode tá colocando eles aí na sua equipe, tem esses personagens por enquanto, e todos eles oferecem uma espécie de cristal, que são usados como uma moeda aqui no jogo, então, vai em um por um aí e pega os cristais deles, tá, vai ter até uma bolinha vermelha quando tem alguma coisa pra você pegar, aqui ó, todo lugar que tem uma bolinha vermelha, algum item especial ou pra você comprar, tá vendo, esses itens aí servem pra aumentar provavelmente, provavelmente o HP e o ataque do seu herói, tá vendo, e nossa tem muita coisa pra fazer nesse jogo aqui, tá muito legal, muito bonito, como eu tô testando muitos jogos de anime, às vezes eu não consigo trazer no dia, mas esse aqui lançou faz uns dois dias já, e tá muito bonito já, ó, o anterior que eu tava jogando, tava totalmente em outro idioma, dava pra jogar, esse aqui, agora com o inglês já ajuda bastante, né, quem sabe sair em português, né, se sair em português vai ser muito fera, olha, os itens que eu peguei hoje, né, aqui eu tô com quatro personagens, eu não conheço esses personagens, tá, gente, só conheço acho que um ou dois por foto, essa daí, esse daí, é, e aquele loirinho só que eu conheço, são os três que eu conheço só, mais ninguém, ah, tem mais um que eu conheci, um que tem cabeça de javali, não sei o nome também, bom gente, pulando isso você vem aqui em configurações e coloca o código, ó, vem ali em reading code e coloca o código que eu tô falando pra vocês aí, ó, tem que colocar agora, senão depois pode ser que ele expire e daí não vale mais, então, dá um pause aí no vídeo, copia os textos aí que eu tô mostrando pra vocês, vou deixar também nos comentários ou na descrição e vocês copiem o código aí, tá vendo, ó, DS77, depois, obviamente, DS888, tá, que é os códigos por enquanto, se sair mais algum eu vou passar outro vídeo aqui e mostro pra vocês, beleza, são códigos que se dão algumas vantagens, alguns tipos de itens, né, são bastante legais pra você, tanto moeda, cristais e até quem sabe itens de personagem, você vai poder mudar aqui também a figura do seu perfil, vou colocar o Zenitsu aqui, o Frame, que ainda não tem, não abriu nenhum Frame, só tem esse, é, o que mais que eu posso mostrar, ah, aqui em configurações, vem ali em settings, ó, você pode melhorar o gráfico no máximo, gente, eu não indico se tiver uma internet muito fraca, senão vai travar, mas é isso, gente, o Dameslay que eu prometi, agora em inglês, vocês podem baixar, tá bom, espero que vocês tenham gostado, curta o vídeo, obrigado por assistir até o final, tchau.